E a gente volta falando sobre o clima. A moça do tempo, Samara Fagundes, vai trazer agora os detalhes da previsão do tempo para amanhã em Sergipe. Samara, boa noite. Como fica o tempo amanhã em nosso estado? Olá, Gilvan. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um momento especial é a participação do telespectador e internauta na previsão do tempo. Em Malhador, Maria Vera foi quem compartilhou o entardecer na cidade. Olha, essa nebulosidade aí deixa o céu ainda mais bonito e tem previsão de chuva leve amanhã por lá, hein? Muito obrigada por sua participação e você que está em casa também pode participar da previsão do tempo. Lembre de fazer a sua foto na horizontal e mandar para o WhatsApp 999359302. Lembre do seu nome, sobrenome e o local do registro. Eu aguardo a sua participação amanhã de manhã. Uma ótima noite para você.